Música Galera, hoje eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês e não é falando sobre algum jogo específico, e sim sobre os jogadores, a comunidade gamer de modo geral. Levando em conta vários acontecimentos que veio ocorrendo nos últimos anos, inclusive até mesmo a crise nas empresas de forma geral, eu cheguei à conclusão que essa é a pior geração de jogadores que a gente tem desde a criação de videogames. No estado atual da indústria, a gente tem jogadores atuais que não compram os jogos, opinam sobre jogos, brigam cunhas e dentes, defendem, são fanboys ali de certa marca ou certo jogo, e não jogam as coisas. Nós estamos vivendo a situação que é o seguinte, se você não defende a marca de plástico que eu defendo, você é um lixo e eu tô certo. Estamos vivendo uma situação que basicamente os jogadores atuais não têm opinião própria, principalmente eu vejo isso bastante aqui no Brasil. A situação é tão grave que o pessoal prefere levar como opinião absoluta a do Flow Games do que jogar e ter opinião própria. E se aqueles quatro do Flow Games falam alguma coisa errada e você critica, você tá errado e você é invejoso, porque eles são famosos e você não é ninguém, pois então eles estão certos e você está errado. Mas não levando isso só pro Flow Games, e sim a galera que vai muito pela opinião de outros criadores de conteúdo de modo geral. Se eles falam alguma coisa, mesmo que seja algo errado ou uma desinformação, e você critica, você é o errado da história. Um exemplo grande aqui recentemente que eu postei na aba de comunidade do canal, é o canal do Abigolei. O Abigolei, galera, ele fez dois vídeos ali criticando o Flow Games, pela questão da desinformação e várias outras coisas. E uma das coisas que ele comentou no vídeo foi sobre eles falarem errado lá, especificamente o Mikali, sobre a franquia Gears of War, que o cara opinou praticamente ali sem saber do que tava falando, e acabou até confundindo até o filho do Marcos com o próprio Marcos Fenix. Aí se vocês pararem pra olhar os comentários do vídeo do Abigolei, vai ter muita gente do lado dele, inclusive eu também estou lá, e muita gente ali criticando ele e falando umas baboseiras. E vão ver alguns chamando ele de invejoso, e falando que ele é fanboy de Gears of War pra ter se ofendido. Sim, esse é o nível da geração de jogadores atuais. Se você critica ali o youtuberzinho que eles gostam, você é o errado, você é o fanboy. A gente vive numa situação tão complicada, que os jogadores atuais preferem gastar em gacha valores altíssimos, inclusive até mesmo com skin de jogos ali, do que comprar jogos. Eles hypam alguns jogos, mas não compram. Mas preferem gastar ali valores altíssimos em skins. Eu não tô aqui pra lacrar ideais, ou impor alguma regra sobre o que as pessoas gastam seu dinheiro, mas isso é bem interessante de se comentar. Pois os mesmos que estão criticando que a indústria não tem mais jogo bom, e não se fazem mais jogos como antigamente, é os mesmos que só ficam aí nos jogos online, multiplayer competitivo, gastando com skins aí quando o jogo fecha, acaba o servidor, todo o dinheiro que ele gastou com a skin vai pro lixo, e pronto, fica por isso mesmo. Recentemente mesmo eu fiz um vídeo criticando a situação dos Arena Fighters, nos jogos de anime da indústria, galera. Quem assistiu lá sabe do que eu tava falando, e sabe que minha crítica ali é válida e verdadeira, pois realmente o gênero tá saturado, e eu ainda tenho que aguentar ver gente por aí comentando na internet, dizendo que não se importa com o estado atual da indústria de jogos de anime, que o que importa é que se eles vão se divertir com o jogo ali, tá ótimo, não importa se pra maioria o jogo é ruim. Cara, é deprimente. É esse tipo de jogador, galera, que afunda a indústria, com esse pensamento aí de formiga dele. Se pra ele tá divertido ali, ótimo, ele pode se divertir à vontade ali com o único gênero que ele quer jogar, mas isso não significa que só tem que ter um jogo de um tipo só, só porque esse tipinho de jogador quer, o mundo não gira em torno dele. Foi esse o argumento que eu dei lá no vídeo, e volta a dar esse argumento aqui pra vocês. E o que eu quero dizer com tudo isso, sim, os jogadores atuais estão aceitando qualquer porcaria pra eles, porque o que importa é o divertimento deles, e se isso tá bom, o resto dane-se. E é aí que eu entro naquela questão lá, que os jogos de anime estão com falta de variedade. Quem não viu o vídeo, peço por favor pra assistir, que vocês vão entender meus pontos lá, e como ainda existem sim jogos de animes bons, só que boa parte da mídia não fala, e os próprios youtubers grandes também não, já que a maioria só quer falar de Dragon Ball e Naruto. Temos também a situação das notas, o pessoal às vezes leva mais em conta a nota do que o jogo em si. Por exemplo, teve pessoas que queriam cancelar o jogo do Estelar Blade, né, por causa da personagem lá que é toda gostosona, né, isso aí é fato, não tem como falar que não, mas muita gente se doeu por isso. Aí quiseram cancelar o jogo, e aproveitaram pra pegar a nota do jogo, só porque não é uma nota mais 90, e falar que o jogo é uma merda. E bom, a gente sabe que não é bem por aí que funciona. Eu não vou falar aqui que as notas não têm importância, porque essas notas aí acabaram me ajudando a não comprar o Alone in the Dark Reboot, que saiu esse ano, e como vocês sabem, o jogo é uma bosta. Quando eu vi a nota, eu preferi esperar um pouco, aí eu vi que tinha aparecido pelo método Jack Sparrow, né, acabei baixando pra dar uma olhada. E sim, o jogo é horrível, eu zerei ele, fui até o final e fiz uma análise aqui no canal. Então é o seguinte, na minha visão é casas e casas, tem casos sim que a nota pode ser relevante, e outros nem tanto, depende muito da situação. Nesse caso específico do Alone in the Dark aqui, acabou servindo pra mim. Economizei dinheiro, não gastei com o jogo horrível, e pude pegar agora com meus amigos aí na pré-venda, o Dead Rise in the Lush Remaster da Capcom, que logo mais tá saindo aí. A gente vê os jogadores de hoje mais preocupados em lacrar ideais do que cobrar por um jogo excelente e mais completo. O corpo de uma personagem feminina incomoda mais do que os preços altos atuais cobrados pelas empresas. Jogadores atuais pedindo pra ter modo easy em jogos Souls-likes. Pô, gente, pelo amor de Deus, não dá pra engolir um negócio desse calado, não. E algo que eu tenho que comentar aqui, que é um fato, não posso esquecer de falar pra vocês, é que boa parte da comunidade gamer atual, vocês sabem, muitos são casuais players, são um pessoal aí que não acompanha a indústria, não joga muitos jogos, é um pessoal ali que mais tá jogando um COD, um FIFA ou algum jogo gratuito. Esse pessoal aí, em maioria, realmente não se importa com o que tá acontecendo na indústria. Os jogadores atuais acham que as empresas são obrigadas a fazer tudo do jeito que eles querem, e não é bem por aí não. Os jogadores têm sim que cobrar as empresas quando é necessário. A gente deveria tá se juntando na comunidade pra cobrar ali jogos mais baratos, porque tá muito caro, ainda mais pra gente que aqui do Brasil, o negócio realmente é bem complicado. A gente deveria tá cobrando uma melhor otimização pra galera que joga no PC, pois muitos jogos nos últimos anos vêm vindo mal otimizados, muitas empresas não tão sabendo colocar direito os jogos pros jogadores de PC, tão fazendo de qualquer jeito, o negócio vem extremamente pesado, ou extremamente bugado, e isso quando não sai bugado nos consoles também. A situação, galera, é mais crítica do que parece, pois muitos jogadores dessa geração Shorts e TikTok preferem pegar, ver um resumo da história do jogo, ou assistir a história do jogo completa, do que jogar o jogo de fato. Mas aí assiste no YouTube, finge que jogou, e fica falando merda na internet pra poder gerar polêmica e gerar view. Eu até comentei com amigos que isso também vem acontecendo muito com a galera de anime, a galera prefere assistir o resumo de episódio de algum influencer, ou alguma pessoa aí que postou um texto na internet, né, dá uma lida, do que de fato assistir o episódio do anime. Então sim, essa geração é preocupante, e ela me dá medo. Uma imagem que compartilharam no Twitter nas últimas horas, eu acabei vendo e acabei compartilhando também sobre, é uma imagem sobre os jogadores atuais, reclamando sobre os jogos de modo geral. Se o jogo é curto demais, eles falam que não vale nem o que custa. Se o jogo é um pouco mais lento, tem um ritmo ali de experiência, assim, grandiosa, como é um Red Dead que é usado na imagem, reclamam que o jogo é lento demais, e que o jogo nunca acaba, e que dropa o jogo. Sim, meus amigos, não é zoeira. Essa geração atual é desse jeito aí. Eles querem tudo rápido demais, e que tenha uma duração específica pra eles, e se não tiver, o jogo é merda. Aí se o jogo estende um pouco demais, fala que o jogo é lento demais, e é infinito, é longo demais, e tem que dropar. É uma situação horrível, horrível. A geração atual não sabe apreciar grandes jogos, e nem jogos curtos também. Eu não estou falando, galera, que não existem jogos maçantes, e que se estendem demais. Mas vocês tem noção aqui, que essa geração trata jogos como Red Dead 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima, entre vários outros, como jogos ruins, só porque eles são mais lentos? Pois é, isso é muito zoado. Essa tendência de ficar vendo vídeos curtos aí, que popularizou nos últimos anos, está acabando com a mente desse pessoal aí. Eles preferem ter uma dopamina ali, rápida ali, de um videozinho curto, de um minuto ao menos, do que ter uma grande experiência com um bom jogo. E se vocês acham que está feia a situação toda, que eu contei até agora, galera, não, não, não. Vai piorar com o que eu vou falar pra vocês agora. Os jogadores atuais, estão mais preocupados, em contar as vendas da empresa que eles defendem, que eles são fanboys, contar os lucros de uma forma geral, de empresas bilionárias, do que de fato jogar. Jogar deixou de ser ali uma prioridade para os jogadores atuais. Se a empresa deles está lucrando e vendendo bem, é isso que importa. Gente, deplorável, horrível, horrível. O estado de jogadores atuais realmente me entristece, e é preocupante, muito preocupante. Galera, só de ver alguns jogadores ainda defendendo essa parada predatória, de exclusividade em consoles, me dá nojo total. Sim, existem pessoas que são a favor disso ainda. Inclusive muitos canais de Flameware, seja no Brasil ou fora também. Vocês podem ter certeza que esse pessoal aí não quer o bem da indústria, e eles fazem parte do time que está afundando a indústria. Ah, Otávio, mas você está criticando só os jogadores e não vai falar das empresas? Não, galera, as empresas também estão cheias de coisa errada, eu vou fazer um vídeo comentando por que a galera fala que essa é a pior geração. E são por vários fatores, não é só a questão aí de Sony e Microsoft fazendo bosta em suas escolhas, não, é um monte de fator mesmo de modo geral, não só as duas. E por mais que os jogadores dessa geração atual sejam frescos e reclamem de coisas até banais, coisas ali que nem eram para repercutir tanto, seria muito injusto da minha parte se só falasse dos jogadores e não das empresas. Então sim, vai ter um vídeo sobre as empresas, o erro da indústria de games aí, vários erros, né, de modo geral, em algum momento eu faço. E tem um assunto específico aí também envolvendo os jogadores, só que eu vou deixar para um vídeo separado, eu acho que tem que ser um vídeo só deles sobre o tema, porque é um negócio tão zoado, gente, que nem era para ser discutido, mas a galera está quebrando o pau por causa disso, e eu vou comentar aqui com vocês o que é e por que eu acho ridícula essa discussão. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito obrigado para quem assistiu, se vocês concordam comigo, comentem aí, se vocês têm algo a adicionar a mais, podem colocar, como eu disse, teria muitas coisas para mim falar, mas eu tentei ser o mais breve possível aqui, para não estender demais o vídeo, beleza? Compartilhe o vídeo aí para ajudar no engajamento do canal, e é nóis! Valeu, gente! Tchau, tchau!